Filho Vim te socorrer A tua prova, filho, já chegou ao fim Conte comigo, por você eu vou agir Eu escutei o teu clamor nas madrugadas Com uma alma angustiada Pensando que eu te esqueci Nem um segundo sequer te deixei sozinho Sempre estive bem pertinho Pertinho de você Pelo mundo passar Tenha certeza, filho, eu vou te livrar Se passares pelas águas, filho, pode acreditar Você não vai se afogar E se há caldo no deserto Um dia você se encontrar Eu vou ser coluna de fogo Para a noite clarear Vou ser nuvem pelo dia Para o sol não te queimar Vou ser água cristalina Para a sua sede matar Para te ajudar Eu estou aqui Eu sou teu escudo Meu filho não temas Filho não temas Eu te consolo Eu te ajudo Eu escutei o teu clamor nas madrugadas Com uma alma angustiada Pensando que eu te esqueci Nem um segundo sequer te deixei sozinho Sempre estive bem pertinho Pertinho de você Pelo mundo passar Tenha certeza, filho, eu vou te livrar Se passares pelas águas, filho, pode acreditar Você não vai se afogar E se há caldo no deserto Um dia você se encontrar Eu vou ser coluna de fogo Para a noite clarear Vou ser nuvem pelo dia Para o sol não te queimar Vou ser água cristalina Para a sua sede matar Para te ajudar Eu estou aqui Eu sou teu escudo Meu filho não temas Filho não temas Eu te consolo Eu te ajudo Estou contigo Eu te ajudo Te ajudo Te ajudo Te ajudo Eu te ajudo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal